Olá, meus amores! Que bom nós estarmos novamente aqui, né? Olha só, hoje nós teremos uma revisão de matemática, os assuntos, outros assuntos que a gente já estudou no semestre passado e a gente vai estar dando uma revisãozinha com vocês, tá bom? Antes disso, um abraço para vocês, espero que vocês estejam bem, tá bom? Acho que a França está com muita saudade de vocês e logo, logo nós estaremos juntos, ok? Vamos falar aí do Papai do Céu, aí na sua casinha e eu aqui na escola, e aí vamos falar com o Papai do Céu. Fecha o seu amigo. Papai do Céu, muito obrigada por esse dia, abençoe o Papai, abençoe a mamãe, os coleguinhas, a professora, amém! E graças a Deus nós estamos aqui, né, crianças? Então, a nossa revisão hoje é de matemática. Como já foi estudado, né, nós temos uns numerais aqui. E eu trouxe alguns números para você estar verificando e para você estar fazendo a sua atividade. Esse aqui, crianças, é o nosso número zero. Zero não tem quantidade nenhuma. É o elemento zero, cinco, tá? Ok? Esse aqui é o número um. Um. Ó, meu dedinho. Número um. O número dois. Ó, um. Dois. Depois a gente vai ver como a gente pode cantar uma música bem legal sobre os numerais. Esse aqui é o nosso número três. Vamos lá, com o dedinho. Um, dois, três. Número três. Esse, ó, o número quatro. Ó, um, dois, três, número quatro. Número quatro. Esse aqui é o número cinco. Vamos lá, coloca a mãozinha de vocês para a gente contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Número cinco. Ok? E aí, vem. Esse aqui é o número seis. Aí você já vai usar a outra mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Número seis. Logo vem o número sete. Número sete, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oito. Vou passar para cá para a gente. Número oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito dedinhos. E o número nove. Número nove. Vamos contar lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove dedinhos. E aqui, por último, é o dez. O número dez. A gente vai usar as duas mãozinhas. Vamos lá. Vamos ajudar a tia Trance aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quantos números eu tenho na minha mão? Quantos dedinhos? Dez dedinhos. Então, vamos fazer a leitura de todos eles? Vamos lá. Junto comigo. Zero. Um. Dois. Três. Dois. Ok? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vocês lembram, crianças, a música do vídeozinho que a tia França cantava para vocês? Vamos lá, bem rapidinho. É assim. Vamos lá. Um, dois, três, vídeozinhos. Quatro, cinco. Seis, vídeozinhos. Um, dois, sete, oito, nove, deusinhos. Dez no pequeno bote. Assim. E o navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índios, quase, quase, virou. Mas, não virou. Então, eram dez de os índios. E o nosso jacaré. Aqui também a tia França trouxe para você fixar mais e entender as quantidades. Quando é que eu vou usar minhas quantidades? E aí, eu trouxe aqui para a gente colocar a quantidade correta. Minha senhora, quantos elementos eu tenho aqui nessa nuvenzinha? Quantos? Parece um bote mesmo aqui? Não. Então, a tia França vai colocar o número zero. Zero quer dizer que não tem nenhuma quantidade. Ok? Quantos eu tenho aqui? Vamos conferir. Quantos corações eu tenho? Um. Então, eu vou colocar o número um. Ok? Quantos corações eu tenho aqui? Vamos contar. Um, dois. O número, dois. Coloco aqui o número dois. Tudo bem? E aí? Vamos contar agora aqui. Um, dois, três. Qual é o número três, crianças? Quem lembra? O número três. Três corações. Um, dois, três, quatro. Quantos corações eu tenho? Então, a tia França vai colocar aqui o número quatro. Tudo bem até aí? Vamos contar agora aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos corações eu tenho aqui nesse elemento? Cinco corações. Então, nós iremos colocar cinco corações. Nós iremos estar dando continuidade. Aqui é mais um assunto. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer a nossa atividade por capricho. Bem bonito. Porque quando voltar, a tia França vai dar uns carinhos bem legais pra vocês. Ok? Aguardem aí. Amores, dando continuidade com nossos assuntos de visão. Ok? Nós iremos ver hoje dois assuntos. Tá? Que a gente já viu em algumas aulas. E eu já estamos lá em refeito em vocês. Que assuntos são esses? Igual, diferente, maior e menor. Nós iremos trabalhar primeiramente o igual e o diferente. Vocês estão vendo essa figura aqui numa florzinha, né? No primeiro quadradinho tem uma florzinha. E no segundo quadradinho tem outra florzinha. Então, essas figuras elas são iguais ou elas são diferentes? O que vocês acham? E qual é o sinal de igualdade? Vou apagar aqui pra gente fazer isso também. O sinal de igualdade, meus amores, é o próximo em cima e o próximo embaixo. Bom, isso quer dizer que as figuras são iguais. Ok? No próximo quadradinho eu tenho um colé. E no outro quadradinho eu tenho um coração. Essas duas figuras, meus amores, são iguais? O que vocês acham? O picolé é igual coração? Não, tia França. Não é igual. Então, se não é igual, qual é o sinalzinho que eu uso? Esse aqui. Vou apagar pra fazer junto com vocês. O sinal de diferente é parecido com o igual. Então, assim, em cima, pra cima e em baixo. Porém, você dá o seu corte aqui. Pra dizer que as figuras elas são diferentes. Então, figuras iguais eu uso esse sinal aqui de igualdade. Ok? E nas figuras diferentes eu uso esse sinalzinho aqui. Tudo bem até aí? Tudo, tudo bom. A próxima revisão é de maior e menor. Ok? Nós iremos também ter duas figuras que vocês conhecem. Que é a bola e a árvore. E você vai verificar qual é a bola maior que é nessa figura. Então, vamos ver essa ou essa. Lógico que nós estivamos verificando que a bola maior é essa aqui. E a bola menor é essa aqui. E a árvore. Qual é a árvore menor? Essa ou essa? Não, tia França. A árvore menor é essa aqui que eu vou circular. E a maior, gente? É essa que eu estou no feio X. Então, maior e menor. Bola maior. Bola menor. Árvore maior. Árvore menor. As atividades de vocês serão realizadas. E vocês já sabem o que é. Maior e menor. Igual e diferente. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Da tia França, que está com um medo de saudade de vocês. Tá bom? Tchau.